De volta com mais ofertas da Unimais Veículos, comemorando a inauguração da nova loja, com oportunidades imperdíveis pra você que quer comprar o seu carro e também pra você que precisa vender. A Unimais Veículos compra o seu carro na hora, é isso? É isso aí, Cássia. Você que tá querendo vender o seu carro com preço justo de mercado, vem pra Unimais Veículos. A gente compra o teu carro, paga à vista, paga na hora. E pra você que quer comprar o seu novo carro, quer trocar o seu carro, aproveite ofertas incríveis essa semana na nova loja da Unimais Veículos. Começamos muito bem com o Corolla. É isso aí, Cássia. É um Corolla XEI 2016, automático, flex, completíssimo, de R$ 76,900 por apenas R$ 71,900. E claro que o cliente pode financiar com excelentes taxas. Aliás, gostou do carro? Quer conversar certinho com o Rodrigo? Você pode mandar agora mesmo uma mensagem no WhatsApp dele. Qual o número? É isso aí, pode me ligar ou chamar no WhatsApp, tá? Número 9-9460-9283. E tem mais ofertas? Dá uma olhada, que lindo o Civic. Lindo, lindo. O Civic 2016, automático, flex, completíssimo, de R$ 72,900 por apenas R$ 67,900. Tem SUV também com uma super oferta? É isso aí, é uma ASX 2016, automática, flex, esse carro ele é 4x4, tá? De R$ 71,900 por apenas R$ 67,900. Nova loja da Unimais Veículos aqui na Francisco José de Camargo Andrade, R$ 520, no Jardim Chapadão. O seu WhatsApp, Rodrigo? É o 9-9460-9283. Mas não acabou não, daqui a pouquinho tem mais Unimais Veículos, muito mais ofertas pra você.